E o Goiás venceu na Copa Verde, começa com o pé direito, venceu por 3x0 a União Rondonópolis com 2 gols de estreante que logo também saiu, saiu de ambulância do jogo, mas o Goiás venceu na Copa Verde, sem grandes sustos, passou por cima da União Rondonópolis e agora enfrenta o Brasiliense nas quartas de final. E mais informações logo depois da vinheta. Seja muito bem-vindo Esmeraldino, seja muito bem-vindo a Esmeraldina, esse é o canal Sintonia Esmeraldina, a sintonia entre você e o Goiás. Se é a primeira vez que você está aqui neste canal, te convido a se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho para os próximos vídeos e as próximas lives porque assim você ajuda a incentivar esse espaço que é dedicado a você, torcedor do Goiás e nos ajuda a levar mais informações sobre o Goiás para mais e mais Esmeraldinos. Porque o Sintonia Esmeraldina é feito de Esmeraldino para Esmeraldino. Te lembrando que toda segunda-feira tem Live Verdão às 8 horas da noite, comentando tudo sobre o Goiás e muita resenha. Começando mais esse vídeo para falar de Goiás e União Rondonópolis. Goiás 3, União Rondonópolis 0. Goiás que começou a Copa Verde vencendo, vencendo bem, vencendo em casa. Tivemos até um público bom, né? Mais de 3 mil pessoas compareceram ontem na Serrinha para testemunhar a estreia de Gabriel Novaes que chegou chegando, chegou com fome de gol, marcou dois gols, infelizmente ele sentiu uma lesão ali logo depois do segundo gol que fez com ele sair-se ali com 34 minutos do primeiro tempo. Mas eu separei aqui algumas informações sobre Goiás e União para a gente falar um pouquinho aqui. Mas já deixe aqui nos comentários o que você achou da estreia do Goiás na Copa Verde, o que você achou da estreia do Gabriel Novaes pelo Goiás. E se você pôde ver, porque ontem tivemos alimentações aí de imagens, né? Tivemos que acompanhar pelo rádio alguns vídeos feitos pelas provas rádios para ver os gols, né? Quem não pôde estar na Serrinha. Mas vamos falar aqui agora mais um pouquinho de Goiás 3, União Rondonópolis 0. Então para falar um pouquinho mais aqui de Goiás 3, União Rondonópolis 0, né? O jogo aconteceu ontem na Serrinha às 8 horas da noite. Os gols foram marcados por centroavantes, né? Aí nas oitavas de final da Copa Verde, Gabriel Novaes fez dois gols. E o Felipe Costa, que entrou no lugar dele, fez o terceiro gol, né? Vamos aqui ver como que o Goiás foi para o jogo. O Goiás que veio a campo com o Matheus Alves, Bruno Santos, Sidmar, Dani Lucas, Gabriel Novaes, Marquinhos, Gabriel, Alisson, William Oliveira, Edu, Eron e Palácios, né? No campo, na disposição do campo, o Goiás manteve o seu padrão de jogo. Aí, por exemplo, o Goiás entrou com um time alternativo, né? Mas, por exemplo, a zaga, a dupla de zaga foi a mesma que começou o campeonato goiano, né? Então, Edu e Sidmar começaram a temporada jogando juntos, né? Jogaram ontem na Copa Verde. Tivemos aí o Matheus Alves aí, né? No gol, Sidmar e Edu, Bruno Santos, Eron, William Oliveira, Johnny Lucas e Marquinhos Gabriel no meio de campo. Alisson Palácios e Gabriel Novaes fazendo o trio de ataque desse jogo da Copa Verde. O Goiás foi superando no jogo, né? Vocês do Gabriel Novaes, jogador participativo, centroavante que corre fora da área, muita velocidade, tem uma estatura boa, né? Mostrou muita fome de gol e faro de gol aí, né? Se não fosse para o Banderia, teria feito mais gols ainda antes de sair lesionado. Ele saiu direto para a ambulância, preocupou todo mundo, né? Mas nada de grave com o nosso atacante Gabriel Novaes, que agradou muito a sua estreia. O pessoal cobra muito do Marquinhos Gabriel, mas eu gostei da partida dele ontem, né? Ele criou bastante jogadas, assim, eu até comentei com o pessoal que estava perto de mim, que faltou o pessoal caprichar na finalização para consagrar o Marquinhos Gabriel, né? Porque ele fez alguns cruzamentos interessantes, o pessoal acabou não chegando na bola. Teve um lançamento que ele deu muito bom, de três dedos, muito bonito para o Gabriel Novaes. O Banderia tirou um impedimento, não sei de onde, né? Mas eu gostei muito do time do Goiás ontem, né? Também o adversário não ofereceu nenhuma dificuldade ao Goiás. E também foi muito bem ontem foi o Alisson, que deu assistência, né? Para um dos gols do Gabriel Novaes e também participou muito bem das jogadas ofensivas do Goiás, né? Aqui mostrando aqui a tabela, o chaveamento do Goiás aqui até a final, né? O Goiás que já tem adversário definido é o Brasiliense nas oitavas, nas quartas de final, né? O Brasiliense ganhou todo o Cantinópolis ontem de 4x2, o Goiás venceu por 3x0. Ainda tem os jogos de Cuiabá e Ceilândia, Vila Nova e Luverdém. Os próximos jogos do Goiás, né? Aí tem o jogo de sábado agora no Serra Dourada, né? O nosso saudoso Serra Dourada. Esse torcedor do Goiás podendo revisitar o estádio, né? Então tem Goiânia e Goiás no Serra Dourada. Dia 25, no sábado, às 4h da tarde. Logo em seguida, na quarta-feira, tem o primeiro jogo da Copa do Brasil, né? Fase... a primeira fase, né? Jogo único, jogo importante aí. Aça de Arapiraca e Goiás aí. Na quarta-feira, às 19h, dia 1º de março, lá no estádio Fumeirão. A transmissão desse jogo aí vai ficar por conta do Premier. E depois temos aí a volta, né? Na Serrinha de Goiás e Goiânia. E depois tem o jogo de ida das quartas de final. Ainda está definida no dia 8 ou no dia 15 do 3, né? As quartas de final da Copa Verde, jogo de ida, né? Contra o Brasiliense. Pra falar um pouquinho de opinião, pra falar aí do Goiás, né? Que iniciou aí sua terceira participação na Copa Verde. Dessa vez o Goiás teve uma preparação melhor do que nos anos anteriores, né? Teve uma participação até do técnico, né? O Guto Ferreira frisou ontem que caso não tenha nenhum empecilho Que ele não possa participar dos jogos da Copa Verde Ele vai estar sempre ao lado do time, né? Em campo, né? Pra motivar o time, né? Pra prestigiar também a competição Porque ele mesmo falou Como que é que eu quero que os jogadores entrem com seriedade Se eu mesmo desprestigio a competição Então o Goiás, ele entrou soberano no jogo Dominou o jogo inicialmente Tomou um susto, né? O Goiás chegou a sofrer um gol, mas estava impedido, né? Foi a única bola que o Goiás teve contra o seu gol, né? O Matheus Alves não fez nenhuma defesa sequer Eu já tinha conhecimento dessa informação antes mesmo do jogo Que o Matheus Alves seria o titular do jogo, né? E é um assunto a se preocupar, viu, pessoal? Porque é o seguinte O Goiás tem a segurança de ter o Tadeu dentro do seu elenco O Tadeu é o goleiro titular absoluto O Tadeu, que é um goleiro, né? Que com certeza é titular em outras equipes aqui do futebol brasileiro É um goleiro muito seguro Quando o Goiás precisa olhar para os seus suplentes Ali para os goleiros reservas A gente não vê tanta segurança, né? O Matheus Alves não é um goleiro que parece que ainda pronto Para jogar, um goleiro jovem ainda Mas muito sem segurança Ano passado a torcida já pegou no pé por conta do jogo da Copa Verde mesmo, né? Que ele foi muito mal no jogo da Copa Verde Ontem não tivemos, nem tem como eu falar ou avaliar Sobre a partida dele Porque o União Rondonópolis não teve nenhuma participação ofensiva Nenhum chute dentro do gol, né? E quando teve foi impedimento Então eu tenho minhas ressalvas aí Sobre a posição de goleiro do Goiás, né? Que o Goiás tem que olhar Porque assim, o Marcelo Rangel Ela divide opiniões aí dentro da torcida Divide opiniões aí da crônica Mas eu particularmente Também não sinto segurança Nem confiança no Marcelo Rangel Muito pelo que ela apresentou Nos últimos anos, né? Ele tem mais de ano que não joga no Goiás O último jogo dele foi em 2021 Já está completando aí praticamente Dois anos que ele não entra em campo E a média de gols que ele sofreu Nos últimos jogos que ele fez Na camisa do Goiás é muito alta Para você ter uma ideia O Marcelo Rangel Que jogou aí a Série B de 2017 Parte da Série B de 2018 Depois ele não voltou mais ao elenco titular, né? Jogou poucas vezes, né? Jogou ali algumas partidas na Série A Quando o Thaddeu não pôde, né? Quando o Thaddeu teve aquela questão da cabeça Que ele vai ter a cabeça no jogo contra o Palmeiras O Marcelo Rangel, por exemplo, jogou contra o Grêmio Foi a melhor partida que ele fez Desde então, né? Nos últimos jogos que ele fez na camisa do Goiás Foi contra o Grêmio Mas o Goiás ainda assim perdeu De 3x0, 3x1 ainda Mesmo sendo uma boa partida Então a média de gols sofridas pelo Marcelo Rangel É absurda É muito grande, né? Para você ter uma ideia Nos últimos três jogos ele sofreu sete gols No Campeonato Goiano O Goiás chegou a tomar de 3x0 Do Aparecidense Então é uma posição que a diretoria do Goiás A diretoria de futebol Tem que olhar, né? E trazer uma peça de sobressalência Para o Thaddeu Porque sem o Thaddeu A gente está totalmente a pé Sem goleiro nenhum Que dê confiança e segurança Para a torcida Esmeraldina Mas deixe aqui nos comentários O que você achou da escalação do Matheus Alves ontem Como titular no gol do Goiás Então continuando A estreia do Gabriel Novaes Foi muito boa Foi muito boa Ele estava com fome de jogo Querendo o jogo Chamando a responsabilidade Ele vinha buscar bola no meio de campo Ele aparecia na ponta Ele se posicionava bem dentro da área Para a finalização Tentava muito Quando chegou na frente do goleiro De uma extrema frieza O segundo gol O gol que ele até se machuca Ele foi de um oportunismo muito grande Porque ele dividiu a bola com o goleiro E com o zagueiro Ele ganha pelo alto E acabou fazendo o segundo gol Então Eu gostei muito desse aí do Gabriel Novaes Espero muito desse jogador aqui Porque ele é um talento Ele é um bom jogador Que surgiu no São Paulo Depois foi para o Barcelona Depois se destacou no Bahia Depois veio para o Bragantino E depois ali no Bragantino Ele teve alguns jogos Fez alguns gols Mas ficou ali Sem ser aproveitado E quem sabe Chegou o momento dele brilhar Aqui no Goiás O jogador já está com 23, 24 anos Já tem uma boa idade aí Para performar E pelo que ele mostrou ontem Dá crédito aí Para ele continuar Crescendo dentro do Goiás A partida foi toda do Goiás No segundo tempo o Goiás deu um pouco mais de espaço Mas é aquela tônica Que já vem sendo O Goiás já vem seguindo Durante o campeonato O Goiano por exemplo O Goiás faz dois gols E cozinha o jogo ali Garantindo a vantagem Se aparecer mais um gol Que foi o caso do Goiás O Goiás vai lá E amplia o placar Mas o Goiás ali O placar do Goiás é sempre 2x0 Pode jogar 2x0 na bet Que vai dar certo O Goiás que venceu Se classificou para as quartas de final Vai enfrentar o Brasiliense Dia 8 ou dia 15 de março O Brasiliense que venceu O Tocantinópolis 4x2 O Goiás que vai até o Distrito Federal Para jogar O jogo agora é 2 jogos São 2 jogos de ida e volta Mas em Brasília Que é aqui perto Até assim Uma viagem boa De ir para assistir o jogo O Brasiliense Só com punição Vai jogar com portões fechados Então não tem como A gente ir Conferir esse jogo Resta nos aguardar Se vai ter alguma transmissão Para que nós Tocantinópolis do Goiás Possamos acompanhar Esse jogo Entre Goiás E Brasiliense Brasiliense e Goiás E o Goiás chegou A sua sétima vitória Consecutiva na temporada O Goiás tem 6 vitórias Seguidas no campeonato Goiano Chegou a 7 jogos De vitórias consecutivas E são 7 jogos Nesses 7 jogos O Goiás sofreu Apenas 1 gol E nesses 7 jogos Foram 15 gols marcados Então Goiás aí Com um retrospecto bom Então Goiás tem uma boa média De gols por jogo Então Goiás aí Chega agora Goiás que vai para as partes Final do campeonato Goiás Muito embalado Jogando praticamente em casa Porque os ingressos São destinados Prioritariamente A torcida do Goiás A torcida do Goiás Está fazendo campanha Para ir ao Serra Dourada Encher o estádio Então A expectativa é de bom público E que tenhamos aí Um bom jogo também Favorável ao Goiás Algumas imagens A gente teve acesso Aqui no Sintonia Esmeraldina Do gramado Do Serra Dourada Me preocupa muito Pela qualidade do jogo É mais É o que a gente tem encontrado No interior do estado É a situação no gramado Do campeonato goiana Deixa muito a desejar E tem algumas informações Que eu vou passar aqui No nosso pré-jogo De Goiânia e Goiás Que vai ser sair No dia do jogo Na parte da manhã Do sábado Te convido a deixar O seu comentário Dizendo o que você Achou do jogo O que você acha Da Copa Verde E o que você acha Do Goiás na competição Se o Goiás vai ser campeão O que você acha Me deixa aqui nos comentários Também te convido A deixar o seu like Ativar o sininho Se inscrever no canal Se não for inscrito Aqui quem falou Que você foi Guilherme Sampaio Sampa Mito Até o próximo vídeo Ou a próxima live Fui Tchau 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 Tchau